Este episódio é patrocinado por Brilhante. Experimente com o link na descrição. Não é horrível quando você está assistindo a um vídeo e realmente quer saber o que alguém está dizendo e não consegue ouvi-lo. Eu penso muito nisso porque um bom vídeo é um bom áudio. Você tem que colocar o microfone no lugar certo. Eu tenho um microfone aqui. Você tem que, tipo, tratar seu quarto. No meu caso, tenho cobertores de som. Eu tenho espuma de som. O áudio é uma coisa física. Ele precisa ser fisicamente absorvido ou refletido. Os humanos, mesmo com toda a nossa tecnologia, ainda lutam para absorver o som. Quando vi essa nova pesquisa que diz que podemos bloquear todo o som com apenas uma camada de papel de parede. Como bastou um pouco de engenharia, um pouco de biomimética e uma Sonic Arms Raze entre morcegos e mariposas. Ei, ei, seres humanos, você sabe, barulhentos como eu. Aqui, os predadores e presas estão presos neste jogo mortal de gato e rato. Na verdade, este não é um grande exemplo. Por que, como os gatos e os ratos, são apenas exemplos de predadores e presas. Não é tanto uma metáfora, mas apenas, tipo, aquilo de que estou falando. Mas, de qualquer forma, você entende o que quero dizer, gato e rato, a interação natural das presas com os animais predadores significa que ao longo de muitas gerações, cada lado vai influenciar o outro a se adaptar e assim evoluir. Os ratos, por exemplo, são muito sensíveis ao ruído, portanto as corujas, têm penas serrilhadas especialmente em forma de serrilha para um voo quase silencioso. Nós, humanos, então pegamos estas invenções evolucionarias e as utilizamos em nosso benefício. Isto é chamado de biomimetismo. E recentemente foi feita esta descoberta muito legal da biomimética, mas para entendê-la completamente é necessário voltar atrás e entender os morcegos e mariposas Sonic e Armes Reis, e para isso temos que voltar 65 milhões de anos para a evolução, embates, da ecolocalização. Não se preocupe, tudo isso fará sentido. Ao contrário do que diz a sabedoria popular, os morcegos não são realmente cegos, mas usam o som para localizar suas presas. Eles emitem guinchos de alto volume, asterisco exemplo asterisco, que refletem em outros objetos, eles ecoam e quando o sinal volta para os morcegos, eles o ouvem e podem discernir informações sobre o objeto, como sua localização. Assim, é chamado de ecolocalização, você também pode fazer isso. Se você for para uma caverna ou uma sala muito grande ou, você sabe, em algum lugar, e você, eco, eco. Você está analisando informações sobre o tamanho desse espaço. Talvez você não faça isso tão bem quanto, digamos, um morcego, mas ainda dá mais informações sobre o tamanho da sala em que você está. E isso é um análogo biológico do radar, exceto que em vez de ondas de rádio estavam usando ondas sonoras, e, na verdade, pensando nisso, morcegos e mariposas têm esse caça tipo Top Gun voando bem ali, o que você está tentando obter, o radar, e travar e outras coisas, isso é meio legal. Você imaginaria que seria como uma águia ou um palcão ou algo como um Top Gun, mas que nada, são apenas morcegos e mariposas. E o que os morcegos estão comendo? Qual é o MIG-28 do nosso mamífero Top Gun? É a mariposa. Entre esses dois animais, a natureza está no meio de uma Sonic Arms Race em grande escala. E algumas das estratégias que esses animais estão usando não são tão diferentes do que nós, humanos, criamos em nossas corridas armamentistas mais literais. Assim, os morcegos estão usando esses ecolocalizadores ultrassônicos, gritos e mariposas, eles precisam de uma defesa. Como eles são comidos e comidos e comidos algumas mariposas adaptadas, uma asa de absorção de som um pouco melhor e que confundiu o radar dos morcegos. Então, à medida que mais e mais morcegos foram confundidos, um dos morcegos se adaptou, um sistema de ecolocalização um pouco melhor. É uma corrida armamentista. Mas isso não é tudo o que eles fazem. As mariposas também podem ouvir quando os morcegos estão ecoando nas proximidades. Isso ocorre graças a uma membrana timpânica que desenvolveram, que vibra quando o som a atinge como se fosse seu tímpano. Quando percebem que o morcego se aproxima, a mariposa começa uma fuga, aumentando suas chances de sobrevivência em 40%. Portanto, elas não apenas têm um contador para o radar com absorção, mas também podem dizer quando estão sendo travadas, mas os morcegos não serão enganados. Então, eventualmente, alguns morcegos mudam seus gritos para neutralizar a capacidade das mariposas de ouvi-los. Eles mudam para frequências ou ficam mais silenciosos, se esforçando para não ser detectados. Então, as mariposas desenvolveram outra tecnologia de defesa, escamas que absorvem o som, e é disso que estou falando. Moinho de vento mais 5. Auto high five. Essas escalas são incríveis e absorvem o som até mesmo além do que nós humanos podemos fazer. Tanto que os pesquisadores que os estudaram as chamaram de metamateriais naturais, no entanto, você não está tão animado com isso. Como eu sou, deixe-me explicar, os metamateriais são tipicamente materiais sintéticos projetados para aproveitar uma propriedade que não é encontrada na natureza. Então, quando a natureza o faz e é um metamaterial que é alucinante. Pense no grafeno, é apenas carbono, mas se você colocá-lo em folhas de um átomo de espessura, é super forte, condutor, biodegradável, você enrola essa folha em um tubo, e tem um nanotubo de carbono, algumas das coisas mais fortes que os humanos sabem fazer. E é simplesmente carbono velho, o material que você obtém quando queima madeira, essas mariposas, elas fizeram isso, mas fizeram isso com a evolução, e isso é extremamente raro na natureza. E pode ser o único exemplo que conhecemos de um metamaterial acústico natural quando o som atinge essas escalas nas asas da mariposa, ele o absorve. Mesmo que as escalas sejam 100 vezes mais finas, pelo menos, do que as ondas sonoras, elas estão absorvendo. Colocando de uma forma mais técnica, quando uma onda de 78 kHz atingiu a asa, ela absorveu em 72%, o que significa que absorve. E a maior parte do som que o atingiu, mesmo sendo ultra fino e com diferentes escalas de tamanho nas asas, trabalha em conjunto para fazer as asas da mariposa se comportarem como esse metamaterial, permitindo que ele absorva comprimentos de onda. Você poderia colocar desta forma, as mariposas desenvolveram uma capa de invisibilidade acústica que as torna alvos mais difíceis para os morcegos detectarem. Aviões furtivos são revestidos com materiais absorventes de radar pelo mesmo motivo novamente, asterisco wash, asterisco wash, top gun. Quando quero parar o som, já mencionei isso. Eu tenho que usar barreiras físicas moles ou anguladas, essa é a tecnologia. E quanto mais grossas essas barreiras, mais o som de banda larga, como é chamado, vai absorver. Eu só quero bloquear uma frequência, posso usar uma camada fina que absorva apenas esse comprimento de onda, mas precisaria de mais camadas para mais comprimentos de onda ou tenho que mudar e colocar um grande cobertor de espuma grossa para bloquear fisicamente o som. Essas mariposas usam uma série de escalas para absorver essa ampla faixa de frequências e permanecer ultra finas. Não sei de que outra forma posso colocá-lo. É alucinante. No futuro, os pesquisadores acham que poderiam usar essa tecnologia para fazer um papel de parede que absorva o som de banda larga. E graças aos morcegos e mariposas, podemos fazer trens, aviões, automóveis, casas, edifícios, mais silenciosos com apenas uma camada super fina de papel de som inspirado em mariposas. Eu sei, mas isso não é tudo. Outras espécies de mariposas adotaram uma abordagem ainda mais ativa para este Sonic Warfare. Quando certas mariposas-tigre percebem a chegada de um morcego, elas gorjeiam de volta. Bata palmas de volta para ele. Algumas espécies de mariposas-tigre fazem isso para alertar o morcego de que são tóxicas, basicamente dizendo, não sou deliciosa, não me coma. Confie em mim, sou nojenta, que na verdade também é minha estratégia. Quando você sabe que as pessoas vêm correndo para mim, eu digo, não, me deixe em paz, eu sou horrível. Outras mariposas-tigre fazem cliques ultrassônicos rápidos o suficiente para bloquear a ecolocalização do morcego. E sim, bloquear radares com ondas também é uma tática de alguns jatos de guerra eletrônica. Um dos quais eu realmente montei uma vez, você sabe que não deve se gabar, de qualquer maneira. Uma vez que você está ciente de que essa Sonic Arms Race existe, você começa a vê-la em todos os lugares. Os morcegos não são os únicos ecolocalizadores na natureza, outro grupo de animais também usa a ecolocalização. Você sabe qual? Isso mesmo, baleias com dentes. Quero dizer, golfinhos também, eles são apenas um subconjunto de baleias com dentes, umas com barba e outras com dentes, e todas as baleias com dentes usam a ecolocalização. Estranhamente, embora tenhamos descoberto muitas adaptações que os insetos usam para enganar os morcegos, não parece haver muitas adaptações usadas por essas baleias com dentes. Algumas espécies podem captar os cliques e assobios dos golfinhos. Chá, por exemplo, fugirá quando detectar o sonar, o que os torna mais difíceis de detectar. O peixe-sapo usa gritos de acasalamento que soam como o seu telefone ao vibrar, que passará para o modo silencioso se forem espalhados pelo sonar. Não, eca. Não, não, obrigado. Outros animais marinhos não podem detectar o sonar, mas podem ter algumas defesas naturais contra ele. Alguns cefalópodes de águas profundas têm muito pouca massa muscular, o que ajuda a esconder sua presença debaixo d'água do sonar. Eles são muito menos musculosos do que alguns dos seus primos. Então, se você ficar constrangido, lembre-se de que está mais seguro de um ataque de cachalote se formar grisela como um cefalópode de águas profundas. Coloque isso em seu pôster inspirador e... Endure-o. Na maioria das vezes, embora pareça aquático, as presas não podem se defender da ecolocalização, talvez porque a água seja um meio diferente do ar. Você sabe, eles evoluíram de uma forma diferente, têm dificuldade de captar o som porque sem bexigas natatorias, seus corpos não bloqueiam o som. Então, eles não podem sentir essa mudança de pressão física que é um problema real e mesmo que tivessem bexigas natatorias, elas não ajudam a captar a frequência dos cliques, porque essa é uma frequência muito alta. Além disso, os predadores nesta área não usam muito a ecolocalização. Então, por que você desenvolveria uma maneira infalível de combater uma tática que não é usada com tanta frequência? A melhor escolha pode ser ouvir a trilha sonora de John Williams com a London Symphony, porque algo louco está acontecendo a qualquer momento, certo? Ou, eles poderiam apenas ouvir a baixa frequência, o oche de predadores de água, enquanto eles disparam com as mandíbulas batendo. Os cefalópodos podem ouvir esses sons graças às pedrinhas em seus ouvidos. Sim, eles realmente possuem pedrinhas de cálcio nos ouvidos. Você também, porque, ancestral comum, isso é incrível. Adoro aprender coisas novas. Às vezes, estou apenas no meu computador, esse foi um daqueles momentos e eu apenas digo, H-U-H. O que minha mãe sempre dizia era que eu tinha outra ruga no cérebro, e meu colega de trabalho sempre dizia que isso significava que seria um bom vídeo. Então, deve estar muito enrugado agora. Se você também ama esse sentimento e quer aprender algo novo todos os dias, que é minha atividade favorita. Deve experimentar o brilhante. Brilhante é uma maneira de aprender algo novo a qualquer momento. Como quando eu lanço meus vídeos, ou quando você está apenas esperando o ônibus. Digamos que você esteja intrigado com ondas sonoras e propagação de ondas sobre as quais estamos falando e como elas podem ser neutralizadas pelas asas das mariposas. Então você teve aulas no Brilhante sobre ondas na sessão de trigonometria. Brilhante é legal porque não é apenas um teste estático. É uma experiência interativa de aprender e recuperar bits. Você pode obter dicas e sugestões. Se eu tivesse essa ferramenta quando estava aprendendo matemática na escola, provavelmente seria muito melhor nisso. Ter essa compreensão básica de matemática e ciência abre muito mais camadas de coisas para explorar, especialmente nos campos STEM. E se eles têm caminhos em mecânica orbital e estatística, aprendizado de máquina de probabilidade genética e foguetes, todo tipo de outras coisas. Se você estiver interessado ou souber de alguém que possa estar interessado, contribua diretamente para mim e este programa, usando meu link para se inscrever e experimentar o Brilhante e, em brilham.org.br. E em agradecimento às primeiras 200 pessoas que se inscreverem, terão 20% de desconto na assinatura anual do Brilhante. Mais uma vez, em brilham.org.br. barra trace, você pode aprender algo novo a qualquer momento, e obrigado por considerar isso. A propósito, as pedrinhas em seus ouvidos são chamadas de otolitos. Tura é incrível e rudimentar. Por que complicar? Eu posso apenas ter algumas pedrinhas rolando por lá, posso dizer qual é o caminho para cima. Mas o mais impressionante é, todos os peixes ósseos têm otolitos, e é por isso que você tem otolitos, porque evoluímos de um ancestral comum. Os otolitos lhe dizem qual é o caminho para cima, eles traduzem as mudanças de aceleração, mas você e os peixes herdaram algo de um ancestral comum, apenas deixe isso acontecer por um minuto. Pode parecer coisa da idade da pedra, trocadilho intencional, quando você considera que os jatos de combate literais de metamateria o morcego verso mariposa, mas se as adaptações são metamateriais complexos ou rochas em sua cabeça, as maneiras como o som influenciam a evolução predador-presa é absolutamente fascinante. E, quem sabe qual estratégia legal de sobrevivência, ou contramedidas, a natureza vai conceber a seguir. Provavelmente farei um vídeo sobre isso. Falando nisso, eu tenho mais vídeos chegando em breve. Obrigado a todos os meus patrocinadores que ajudam a manter este canal à tona. Isso é um trocadilho de peixe, eu acho. E, se você tiver uma ideia para um vídeo futuro, por favor me escreva no Twitter ou aqui nos comentários, eu leio todos os comentários, por favor considere se inscrever para continuar aprendendo. Eu sou Trace, obrigado novamente, vejo você no futuro.